Vou fazer um brush parecido com esse aqui, no caso eu vou mostrar como criar um brush para vocês. O que eu vou fazer? Eu já busquei uma imagem do YouTube, eu poderia pegar um brush desse aqui, copiar, gravar no computador igual vocês conhecem, e agora eu vou selecionar o brush. Eu vou no menu selecionar, selecionar, select color range, ou selecionar intervalo de cores. Eu vou clicar no meu intervalo, e aqui eu determino a área que eu quero, se eu quero mais ou menos, de acordo com esse branquinho. Vou dar ok, ele selecionou, eu vou dar um edit, definir, pré-definição de pincel, ou define custom brush. Vou clicar aqui, e vou colocar aqui brush, tá? O que acontece? A partir de agora, eu tenho esse brush, e agora eu posso utilizar, vou criar uma camada separada para ele, e eu posso fazer toda a diferença, da maneira que vocês podem ver, no nosso acabamento, igual o do Coringa aqui, ó. Eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e inclusive estilizar. Eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush, e eu posso dar minhas pinceladas no meu brush. Obrigado.